Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Quem nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas de direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como empreender, como começar um negócio, questões tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre o assunto de interesse de muitos dos nossos telespectadores, que é direito do consumidor. E quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe muito sobre esse assunto. É um dos fundadores aqui do programa, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Tudo bem, João Custódio. Estamos aí de novo, né, para ajudar e esclarecer algumas dúvidas e principalmente não cometer nenhum erro na nossa relação de consumo. E geralmente sempre surgem dúvidas, né? Já estamos aqui com a pergunta do nosso primeiro telespectador, que ele é anônimo. Fala o seguinte, comprei um produto de uma empresa, estou há mais de um mês tentando fazer reclamações. Não tenho tido sucesso, porque simplesmente ninguém atende o telefone, não respondem o WhatsApp, impossível qualquer contato. Uma empresa não é obrigada a manter um canal e eficiente de contato com o consumidor, doutor Santini. Claro, o nosso consumidor anônimo tem toda a razão. A empresa é obrigada a ter permanentemente, sete dias por semana, 24 horas por dia, um sistema de atendimento ao consumidor. É o SAC, um sistema de atendimento central ao consumidor. Isso é determinado pela Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. E dentro desse atendimento, várias formas, né, WhatsApp, telefone, mas obrigatoriamente tem que ter o telefone, obrigatoriamente. Pode ter havido uma falha no sistema, mas se o cara insistiu várias vezes e não tem outra alternativa, o que que esse nosso consumidor tem que fazer? Denunciar. Fazer uma denúncia fundamentada nos órgãos de defesa do consumidor, se é aqui de Porto Alegre, no PROCON de Porto Alegre. Se é numa cidade que não tem PROCON municipal, ele tem que fazer a denúncia no PROCON estadual. Então, importante, ele está sem contato, provavelmente ele tem alguma dúvida ou algum problema na relação de consumo e ele quer esclarecer ou buscar uma solução. Então, tem que denunciar, ele pode denunciar também no consumidor.gov.br, né, que é uma central que cai no Ministério da Justiça e aí ele não só está resolvendo o problema dele, mas o problema de vários outros consumidores que têm a mesma situação de não ter o contato quando é legal. Isso eu acho interessante, né? A pessoa, tudo bem, ela tem que pensar nela, mas pensa também na sociedade, né? Porque muitas pessoas devem estar com o mesmo problema e de um espera pelo outro, né? Que nem falta luz. Exatamente. Faltou luz. Ah, vou esperar, meu vizinho vai ligar, meu outro vizinho vai ligar. Não é importante todo mundo se preocupar e ligar de uma vez para a luz vir o quanto antes. É, a tese maior que eu defendo é que a gente sempre deve pensar e agir coletivamente. Quando a gente faz isso aí, a gente está ajudando a si próprio e a sociedade como um todo. Santino, uma dúvida. O PROCON é um órgão público? É um órgão público, sim. Aliás, existe uma exigência legal e é lamentável que nós tenhamos hoje PROCONs municipais em torno de 11% nos municípios brasileiros, né? E é uma exigência legal. Então, aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos quase 500 municípios, nós temos, não chega sem PROCONs. Isto aí, o Ministério Público Federal e o Estadual deveriam obrigar o Poder Executivo, porque esta lei tem que ser nascedora no Poder Executivo, senão é vício de origem, porque tem custo. Mas existe hoje no Ministério da Justiça um kit para criar o PROCON municipal. Então, é uma coisa muito fácil. O Poder Executivo cria, submete a aprovação na Câmara e sanciona depois. Porque senão, nós temos aí um comentário, por exemplo, Canela tem PROCON. Agora, recentemente, questão dos dois anos, tem um comentário, não sei se é verdadeiro ou não, que, gramado, o prefeito diz que não quer PROCON, porque espanta cliente, porque o sistema, o segmento de hotelaria seria muito denunciado. Não sei se é procedente ou não, mas o PROCON, ele, antes de multar e coisa, ele prepara e orienta o fornecedor para respeitar a lei. E o fornecedor que respeita o consumidor, ele tem no consumidor um grande aliado do seu negócio. Não, eu penso assim, mas deveria ser o contrário, eu vou ter um PROCON para mim ter mais qualidade de atendimento na cidade e ter mais turistas. Claro, exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Neiva, aqui da cidade de Caixuelinha. Ela fala o seguinte, parabéns pela qualidade do programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado, dona Neiva, pelas palavras. Ela fala o seguinte, tem a seguinte pergunta, vocês têm notícias atualizadas e reais sobre o consórcio Garavelo, falido em 1996? Fui lesada por essa empresa. Tenho recebido mensagens estranhas no WhatsApp sobre valores retroativos a receber. Preciso de orientações, doutor Santini. É, Neiva, primeiro, fazer uma recomendação antes de responder a pergunta da Neiva. Quando a gente, o consórcio é uma modalidade de adquirir um produto através de um grupo de pessoas que são associados a um grupo que é fiscalizado e autorizado pelo Banco Central. Então, antes de adquirir qualquer produto, seja um automóvel, um imóvel, etc., através do modelo de consórcio, consulta o Banco Central. Ao final, eu vou dar o telefone. Então, é importante que não saia aderindo um contrato de consórcio que é por adesão, sem analisar se esse consórcio, essa administradora do consórcio, foi autorizado pelo Banco Central e se não tem nenhum problema nessa... Não pode fechar um negócio desse na emoção. Tem que pensar bem e pesquisar bastante. Exatamente. Não é só consórcio. Qualquer um, quando a gente pega o contrato, leva para casa, não assina na hora, examina se tem alguma dificuldade, consulta um amigo, um advogado. Bom, a Neiva, a gente pesquisou esse consórcio Garavello e realmente foi considerado massa falida em 2001. E aí, o que acontece? Em 2011, antes disso, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo, que eu vou dar o telefone também, entrou com uma ação para defender, uma ação coletiva, para defender os consumidores lesados por esse consórcio. Então, o que a Neiva tem que fazer? Tem que verificar. E aí, em 2011, houve um pagamento lá de R$ 460 mil, pouco, porque foram lesados 20 mil associados ao consórcio, 20 mil no Brasil todo. Então, mas parte desses consumidores foram ressarcidos. Então, a Neiva tem que entrar em contato com o IDEC, que é 011-38742150, 011-38742150, para ver se ela pode ingressar ainda como uma consumidora nessa ação de interesse coletivo. Se tiver algum resíduo de recurso, etc., nessa massa falida, tem toda uma hierarquia ali. Primeiro se paga tributos, depois funcionários, etc., e depois as pessoas lesadas por outros motivos. Então, Neiva, lamentavelmente, tem pouca esperança, mas eu faria um contato com o IDEC. E também ela pode fazer um contato com o Banco Central, o Banco Central é 0800-979-2345. O Banco Central pode colher outras informações sobre essa massa falida desse consórcio, que já não existe mais. Então, para ela não ter dúvidas sobre essas mensagens de WhatsApp, ela tem que ligar para esses dois números. Exato. Para o Banco Central e para o IDEC. Muito bem. Tem aqui a pergunta do seu Caetano. Caetano, um grande supermercado atacadista pode exigir a venda, a compra somente de produto em fardo? Se isso ocorrer, o que devo fazer? Não. Caetano, seja o grande atacadista, o médio atacadista, ele tem que ter as duas opções. Venda fracionada, eu quero comprar uma unidade só, ou venda no fardo. Ele pode estabelecer preços diferentes, sendo que no fardo normalmente é mais compensador para o consumidor, porém tem uma quantidade de 10, 15 ou 20, etc. unidades. Mas ele não pode. Isso é uma cláusula abusiva. Está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ele deve fazer duas coisas. Primeiro, consultar o gerente. Até nessa linha da boa-fé, do respeito, consultar o gerente para dizer, tem uma necessidade de levar esse produto, mas não posso levar o fardo, porque o meu consumo é muito pequeno e talvez a data de vencimento dele chegue a ponto dele não consumir tudo. Então, ele fala com o gerente, não tendo solução, pode chamar, inclusive, se ele quer resolver o problema ali, ele chama a polícia, porque a denúncia de uma venda forçada dessa desrespeita o direito do consumidor, é crime na relação do consumo. Então, ele pode chamar a polícia ou pega todos os dados, tira uma foto e faz uma denúncia na delegacia do consumidor. Ponto. Delegacia do consumidor e Procomp... Pode, pode fazer isso. Como é crime na relação de consumo, ele pode fazer nos dois, pode fazer no Procon, porque aí o Procon vai enquadrar e abrir um procedimento administrativo, vai ficar como um fornecedor denunciado e vai divulgar para que outros consumidores não comprem nesse estabelecimento comercial. A delegacia é uma delegacia... Toda cidade tem uma delegacia do consumidor? É, é a mesma... A delegacia do consumidor é a mesma delegacia de polícia. A gente chama DECOM, é delegacia do consumidor, mas tu vai na realidade na delegacia de polícia ou no posto policial e faz uma declaração, uma denúncia fundamentada contra o estabelecimento. E eles são obrigados a ir lá e forçar a obrigação de fazer. Ou seja, a partir daí tem que ter fracionado o produto, a venda de produto fracionado também. Então, está muito bem, ótimos os esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente. Já voltamos daqui a pouco. Bom, eu falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, questões relacionadas ao direito da família, direito previdenciário, questões com direito comercial, questões de como abrir uma empresa, questões tributárias, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Hoje estamos aqui no programa falando sobre direito do consumidor e quem está respondendo as perguntas dos nossos telespectadores é o doutor Santini, que está aqui tirando todas as dúvidas. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Caio. Fui fazer um empréstimo consignado no meu banco e na hora de assinar o empréstimo tinha embutido um seguro. essa prática é considerada legal? O que eu devo fazer? Caio, essa prática não é considerada legal, é considerada ilegal e caracteriza uma venda casada. Quer dizer, está vendendo um serviço embutindo outro serviço que não foi solicitado e o consumidor não quer. O que o Caio deve fazer? Pura educação e boa fé, fala com o gerente, tenta superar. Aliás, o Caio observou isso. Aliás, é muito importante, mesmo, principalmente empréstimos na área financeira, instituições financeiras, etc., é importante a gente pegar o contrato e levar para casa. Porque pode ter outras cláusulas abusivas. Essa é uma cláusula abusiva. Então, falou com o gerente, não superou, aí fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que causa um desequilíbrio na relação de consumo. Então, ele pode, imediatamente, não superado com o gerente, denunciar no Banco Central, que é aquele 0800 979 2345. Ou levar essa denúncia também, não só no Banco Central, levar na delegacia de polícia, delegacia do consumidor, que em todas as delegacias de polícia atende o consumidor também, faça uma denúncia, porque é crime na relação do consumo. E o que é venda casada? É quando a gente adquire um produto ou serviço, e vem outro, vem outro produto ou serviço que você não solicitou. Obrigatório, digamos assim, que está para poder contratar um serviço, tem que contratar mais um. Claro, o cara está botando ali, embutindo um outro produto ou serviço que não interessa para mim. Então, o cara está forçando a tu levar, até com uma oferta de, talvez, tentadora de preço, mas está embutindo algo que eu não preciso. Então, a decisão sempre é do consumidor e não do fornecedor. e tem que ser denunciado. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Clotilde. Adquiri um plano junto a uma operadora de telefonia. No contrato de adesão, havia uma cláusula de fidelidade. Ocorre que o referido serviço é deficiente e apresenta várias falhas. Posso suspender o contrato sem pagar a multa de fidelidade? Olha, essa dúvida aí é de muita gente muitas pessoas com problema de serviço de telefonia. Inclusive, eu também tive lá na Força um problema semelhante. É assim, demora para responder, não resolve e ainda querem cobrar a cláusula de exclusividade. Clotilde, aí nós temos uma agência nacional de telecomunicação, que é a Anatel, que está muito atenta, é grande parceira dos órgãos de defesa do consumidor. Ela também faz fiscalizações nessa relação de consumo e tem uma resolução recente, 765, de 2024, que vai entrar em vigor em setembro. E ela estabelece o seguinte, o contrato de prestação de serviço em telefonia pode ter, pode ter a opção de fidelidade com diferença de preço. Normalmente, quando a gente assina um contrato de fidelidade, é porque tem alguma vantagem de preço. e tu tem que ficar 12 meses. Mas é obrigado, nessa resolução da Anatela, estabelecer a opção de não querer fidelidade. Então, tu tem que ter as duas, não pode dizer, só tenho um contrato com fidelidade de 12 meses. Bom, aí ela adquiriu com fidelidade, é uma opção do consumidor, e aí o serviço não atendeu. Aí ela quer saber o seguinte, posso suspender o contrato sem a multa? Porque quando não tem problema no serviço, eu tenho que ficar 12 meses. Caso contrário, eu posso suspender o contrato. Mas aí eu tenho que pagar uma multa proporcional ao prazo desse contrato que ainda não foi vencido. Nesse caso, não. A Clotilde teve o contrato de fidelidade e o serviço não funciona. O que ela faz? Suspende. Primeiro, entra em contato com a operadora, pedindo uma solução, provavelmente não vai ter, e se não tiver, ela denuncia na Anatel, fica com o número do protocolo, dessa comunicação que fez a operadora, ou do contato do dia e hora e com quem falou, se não for via protocolo. Mas normalmente todo contato hoje é obrigado a ter protocolo. então o Clotilde pode suspender e se cobrar uma multa, não paga. Não paga. E aí entra, se eles insistiram em uma cobrança e ela tem prova que o serviço não funcionava, fica tranquilo. E se tiver qualquer cobrança posterior ao não pagamento, ela entra com uma ação, inclusive por dano moral, e encerra a relação de consumo. É muito comum as empresas de telefonia e também as empresas de TV por assinatura te ligarem próximo ao vencimento do contrato e te oferecer uma BNS de desconto ou algum canal adicional para te... Tá, tu aceita, porque geralmente é uma coisa boa, né? Só que eu pergunto, eu pergunto, tá, mas está aumentando a minha fidelidade? Sim, está aumentando por mais 24 meses. É, e outra, o contrato de fidelidade é 12 meses, terminou, a opção sempre é do consumidor, porque ele vai ter as duas opções, com fidelidade e sem fidelidade. Então, não pode também aumentar, renovar um contrato de fidelidade sem consultar o consumidor. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Henrique. Gostaria de saber quando é considerada a venda casada na aquisição de um produto ou serviço. Quando isso ocorrer, com o consumidor, com o consumidor, o que deve se fazer? É, Henrique, a gente já respondeu praticamente essa pergunta, mas é muito oportuna. A venda casada é a característica sempre quando você adquire um produto ou um serviço e o fornecedor quer embutir um outro produto que você não precisa e não pediu ou um outro serviço, dependendo da situação. Isso é venda casada. Primeira coisa, não pode, é crime na relação de consumo está baseado no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e o que tu deve fazer? Não aceitar. Comunica, o cara, olha, eu estou pedindo esse produto, não quero um segundo, não quero porque não preciso e não precisa dar explicação, não quero. E aí, o seguinte, denuncia na delegacia de polícia, que é a delegacia do consumidor e não procurou. Ponto. E outra, se tu não fez nada, não adquiriu isso aí, troca de fornecedor, avisa todos os teus amigos que aquele fornecedor não respeita e não atende o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso aqui é a pergunta da telespectadora Lourdes. Ela pergunta o seguinte, é legal pagar a taxa de serviço de 10% em restaurantes? Não. A taxa de serviço faz parte de usos e costume. Nos Estados Unidos, quase que é uma prática obrigatória. É, quase que obrigatória. Aqui no Brasil, não. A gente, seja aceitar uma consumação mínima, seja o Conver, eu aceitar, se o Conver não está escrito que tem custo, ele não pode covar. No caso da taxa de serviço, já é parte de uso e costume. Normalmente, a gente não reclama. Agora, quando for mal atendido e quando vem na nota, aliás, a maioria dos estabelecimentos bota na nota e a opção de pagar é do consumidor. E outros informam no cardápio que não cobramos a taxa de serviço. Eu acho elegante isso. Mas, de qualquer forma, a decisão do consumidor for mal atendido, pode subtrair, pode retirar os 10%, até porque é uma forma de tu estabelecer que aquele atendimento não foi satisfatório. Então, faz o estabelecimento e a sua equipe repensar porque alguém rejeitou de pagar os 10%. Mas, não é obrigatório e não tem base legal. Temos aqui a pergunta da Jéssica, que é uma pergunta muito comum que aparece aqui no programa. É a seguinte, de quem é responsabilidade do fornecedor ou do consumidor pelo custo da emissão do boleto e cobrança junto ao consumidor? Aquela tarifinha do boleto é obrigatória? Quem tem que pagar aquilo ali? Não. A emissão do boleto ou qualquer outra denominação de instrumento para cobrar uma prestação, etc., é do fornecedor. Não pode. Aliás, isso já existe aqui em Porto Alegre. Eu tenho evidência e a gente já colocou isso no Conselho Estadual de Defesa do Consumidor para o PROCON fiscalizar, porque eles usam uma outra denominação, não é custo do boleto, é atualização cadastral da ficha cadastral do consumidor. Ora, ninguém vai fazer atualização cadastral e pagar R$ 5,00 por mês todos os meses. Então, isso é um custo do fornecedor deve ser denunciado e se você já pagou o consumidor, no caso da Jéssica, pagou, soma tudo, peça devolução em dobro, em dobro, com juros e correção monetária. Aí tem que ser através do juizado especial. Doutor Santini, última pergunta, tem que ser um pouquinho mais sintética, está acabando o programa, que é do Pedro. Recebi um cartão de crédito de uma administradora sem pedir, danifiquei o cartão e avisei a operadora. Mesmo assim, meu nome foi operado no SPC. Quais providências devo tomar? Bom, Pedro, bem rapidinho. Primeiro, entrar em contato com a operadora se tu quiseres, senão tu pode, no caso do Pedro que ele não pediu, recebeu um cartão, não fez compra e o seu nome foi parar no SPC, ele comunica com a operadora ou o fornecedor que botou, se ele tem contato, caso contrário, Pedro, imediatamente, conforme o valor, entra como ação no juridário especial, pedindo indenização moral, por dano moral. Ponto. Por quê? Ele não pediu o cartão, não usou o cartão e teve o nome negativado no SPC. Então, dano moral contra a operadora ou contra o fornecedor que o botou. Doutor Santini, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência, muito obrigado, uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.